Olha, fim de férias para centenas de alunos da rede municipal de ensino de Cascavel. Crianças das escolas e CEMEIs retornaram à rotina e o município também se preparou mais uma vez, justamente para receber estes alunos todos. Nós fomos ouvir a Secretaria de Educação, então, como está sendo esse retorno, a Secretaria que falou a respeito desse caso, olha só. Algumas delas, os alunos não retornaram para o ambiente, no caso, a Escola Hermes Rezar, Nossa Senhora da Salete, são escolas que estão passando por uma intervenção maior. Temos também algumas adequações na Escola Maria Tereza Abriu de Figueiredo, ainda a Escola Divanete, com um grande movimento de obras, o CEME Castelinho e outras unidades escolares estarão também, a Escola Romilda, estarão entrando em processo de reforma, que é a Escola Maria Neres, que estará entrando em processo de reforma, a Escola Lóia João Man, e alguns CEMEIs também, que nós temos uma previsão aí de passar por um amplo processo de reforma e que os alunos serão redimensionados para um outro espaço. É, mas nem tudo são flores não, tá? Porque enquanto tem gente voltando às aulas, tem pais esperando por vagas, ou seja, a fila nos CEMEIs, já coloca a Rafa Schwenk aqui na tela, ela continua. É um problema que precisa ser resolvido, né, Rafa? Continuem, é uma fila longa, viu, Wagner? 4.345 crianças aguardam aí uma vaga em um dos CEMEIs aqui da nossa cidade. Mais da metade, 2.700 delas, são destinadas ao infantil 1, ou seja, são os bebezinhos ali de zero até um ano de idade. É um número muito expressivo. A Secretaria de Educação disse que está em obra com pelo menos 4 CEMEIs aqui na nossa cidade, que seriam nas regiões do Jardim Universitário, Maria Luísa, Siena e também Distrito do Rio do Salto. Que com isso, é claro que com a finalização dessas obras, eles acreditam e esperam absorver boa parte dessa lista de espera aí, é o que muitos pais também estão aguardando. Além disso, eles informaram que já estão com um processo licitatório para que um CEMEI na região do Graalha Azul também seja construído. Por lá serão 240 vagas para crianças de zero até três anos de idade. É claro que enquanto essas obras não são finalizadas e nem iniciadas, como será o caso ali do Graalha Azul, essas mais de 4 mil crianças aí ficam no aguardo e os pais ficam tendo que ter um jogo de cintura, né, para poder se organizar durante a semana. Porque a gente sabe que se eles estão aí precisando de uma dessas vagas, é porque realmente precisam ir trabalhar e muitas vezes não tem aonde deixar essas crianças, né, Wagner? É, faz mais ou menos uns 15 dias a gente trouxe aqui, né, Rafa, falando na voz, inclusive, do município, que é impossível zerar. Então nós precisamos, como que a gente pode fazer para dar estrutura para essas famílias que necessitam. E claro, pensando na educação, no ensino das crianças também. Investir em vagas sobrando, será que isso é tão impossível? É exclusividade de Cascavel ou acontece em outros municípios do estado e países afora também, né, 6,25?